Música Fala galera do canal, beleza? Aqui é o Cris e estamos de volta com Super Mario Omega parte final, hein? Estamos aqui subindo no castelo do Bolsa São vários andares aqui e... Tá tendo essa coisa O mundo anterior foi muito difícil E esse também não vai ser nada difícil Temos algumas fases, opa, tem algumas fases aí pra chegar até lá no Bolsa Então, bora lá comigo nessa aventura final Desse hack muito foda que foi esse jogo Me diverti e estou me divertindo muito Claro que as vezes dá aquela estressada, né? Quando a gente morre, mas Mas faz parte, né? Faz parte do processo Por enquanto não está assim tão difícil, né? Mas também não está fácil Ai, caramba, pulei no osso ali, que burrice Igual aquele save maroto, né? Não podemos esquecer dele Nos ajuda muito Caramba, hein? Oita Vamos ver se dá certo agora E... Aê! Foi Uma portinha ali Vamos entrar então, né? Gente, tem dois caminhos pra voltar E... caramba, morri Pra voltar Na esquerda e na direita Vamos na esquerda, né? As vezes é esse caminho As vezes querem trollar a gente Opa, caramba Como passa aqui? Vou passar correndo com tudo, hein? Agora vai Um, dois, três e já Ui! Nossa Que tenso Nossa E pra subir ali, ó Nossa Sai fora, meu Ô, louco Vamos entrar aqui Vamos trepar agora, mano Trepa aí Nossa Já está difícil já, hein? Olha só A fase já está complicada, sim Vamos ver Tinha dois caminhos também ali Acho que eu tenho que pegar a mola ali A mola Vamos ver aqui Não tem nada Só moeda Estou com bastante vida 47 vidas Bastante Então não precisamos se preocupar E tem o modo save também, né? Save load Acho que eu tenho... É, eu tenho que levar essa mola ali Pro outro lado Opa Vamos levar ali Subir Sempre subindo, né? Subindo Lógico O bolsa está lá em cima E musiquinha de bônus? Bônus só que não, né? Porque Isso aqui não é um bônus, não É bônus, é Se cair, morre Então isso aqui não é bônus nenhum, não é? Só musiquinha pra enganar Opa Um cogumelo Muito bem-vindo, né? Mario deixou de ser anão Não tem que cair Eu caí bem em cima do bicho ali Entra, 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 entra Entra, filho Aê Vamos pê aqui Ah, pra eu passar aqui, ó Beleza Vamos que vamos, então Oi, burro Caiu um buraco Nossa Caiu de novo ali Ei, carambola De novo, não Nossa, mas quanta porta, hein? Bastante porta aqui Ah, não Essa bruxa, não Ela é muito chata, velho Ixi, eu corri pra morte Que isso? Nossa Tem esse bagulho pulando Tem as tartarugas, né? Tem a bruxa Tem esses Peso caindo aí Do céu aí Né? Essas pedras Querendo me esmagar Tem as caveiras Tem de tudo aqui Venha uma vida Sai fora Caveira chata Vai pra lá Vamos entrar Não dá pra entrar com o casco, né? Entrar até dá Mas depois você aparece sem ele Opa Aê Maravilha O lápis, né? Que sai do chão ali Eu sempre chamei isso de lápis Parece um lápis, né? Conta caveira Nunca vi tanta caveira reunida Num lugar só Vamos 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 Ai Caramba O canguru ali Louco Vai que ele tá vindo Vamos pra lá Nossa Passar ali Corre, louco Vamos subir Vamos tentar levar o casco comigo Ah Aí Vamos agora 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 Aê Vamos entrar Aí Eu entrei com o casco Saí sem o casco Opa Opa Ixi Caraca, velho Que fase E agora E agora Nossa Tem que passar voando ali E vai Nossa Caiu no buraco Agora vai E foi Aê, mano Beleza Belezinha Salve aqui Nossa Morri Ainda bem que eu salvei agora Nossa Quase Ai Que burro, velho Eu pulei bem no osso Que a caveira tava segurando Vamos ver o que que tem ali Cogumelo Não Queria muito que fosse um cogumelo Ai Trouxão Cai Ai Quase, velho Maravilha Cogumelo E agora Passamos de fase aqui, né Primeira fase Já era Tem nada pra cá Maravilha Primeira fase aqui Do castelo do bolso Passamos Bora lá então Pra seguir na segunda Foi muito difícil Essa fase, hein Caramba É Olha lá Segunda fase Bora lá então Hum Não gosto dessas fases Vamos subir Sempre subindo Nessa torre infinita Aqui, né Porque Nossa Aí Vamos Ui Quase Ui Não Nossa E agora Mas já tava chegando Vamos voltar Vamos conseguir Vamos ver o que que tem Uh Droga Vamos ver o que que tem Naquela porta ali Vai, agora vai Agora vai Vamos lá, Mário Aí Tem que esperar ele voltar ao normal Vamos lá ver Nossa Já tem espinho ali Eita Nossa Caramba Eu não gosto disso Eita Até pertei Botou errado aqui Não gosto disso Não, não, não Nossa Super 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 Omega Hardcore Nível Hardcore Aqui Nossa Ganado Nível Hardcore É um outro Hack que eu acabei vendo Nesses tempos Aí Que foi muito Foda Mas esse É bem difícil Hein Não vai falar que é fácil Não Porque é bem difícil Sim Vamos entrar aqui Vamos Muitas moedas Opa Aí sim Eita aí Que burro Agora vai Aê Com asinha Com peninha Quer dizer Com essa peninha aqui Com essa capa Eu me sinto bem Mais seguro Opa Mais uma Maravilha A reserva ali É isso aí Eita Nossa Nossa Que coisa Hein Olha isso Ó Ai Que bom Caramba Perdi E agora E agora Como é que eu subo Já era Tô entendendo O que eu faço agora Já que eu não tenho Dá pra subir Normal Não dá E agora Tem que morrer Vou morrer Vamos lá Então Segunda Tentativa Aê Aê Complicadinha Essa fase Aqui Nossa É mais boa Olha o que eu fiz Agora Agora que eu já tenho Reserva Você me aparece Quando eu preciso Não tem Sobrando Beleza Vamos levar Essa mola Pra lá Vai que Que eu preciso Dela Nossa Olha os lugares Que eu entro Velho Pra que Vamos subir Vamos subir Vamos subir aqui Ai Ai Não Acho que tem que usar Essa mola mesmo Pra subir aqui Ixi Ixi Não alcança Será que é aqui E foi Aqui mesmo Vamos levar a molinha Com a gente Vai que precise Dela Aqui Tem um caminho Alternativo Aqui Aí Ah Sabia Não Não sabia Opa Tem uma porta ali Vamos ver Pra onde vai dar Beleza Ixi Nossa Só pra complicar Minha vida Vamos descer aqui Tem que correr Pro outro lado Porque ele volta Tem que correr Vamos Vamos Nossa Ixi Travou ali E agora? Travou Meu filho Desce aí Desce Ui Quase 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 Por aqui Eu consegui Hum Que droga Agora travou Essa bodega Aqui O que eu faço? Nossa Tá meio bugado Essas últimas fases Aqui Tem que não atrapalhe Na gameplay É que não tem espaço Pra voar Também Se não Eu já Eu já voava Ali em cima Eita Caramba Vou tentar de novo Aqui Vamos ver Vamos ver se agora vai 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 Quase Quase Caramba Velho Ô louco Vamos ver Ao contrário Agora Vai E vai E não vai Aê Opa Olha Foi do modo mais difícil Mas consegui Beleza Vamos continuar Dar um save aqui Nossa Que isso Gente Pra que Olha Nossa Que difícil Tá calma Nessa hora Aqui Sai fora Nossa Essa parte É muito difícil Olha Deu uma vida Ixi Opa Pangaré Eita Pangaré Minha Minha Pena Ali Não Não Volta Acondicionada Sai fora Vou fazer isso Vou pular Quando elas virem E depois trepar Na corda Ali Aí Bem mais É meio difícil Mas Acho que é Menos arriscado Sei lá Menos difícil Ixi Aqui Mesmo esqueminha Será que não dá Pra ir pela corda Não Aê Maravilha Música Música Bônus Mas não É Bônus É o final Da fase Vamos ver Se tem alguma coisa Pra cá Não Não tem nada É o final Da fase Mesmo Vamos Oxê É isso aí Então Segunda fase Aqui Concluída Já O nível De dificuldade Dessa segunda fase Já estava Maior Já aumentaram A coisa Aqui A terceira Aqui Então Nossa Vamos ver Como é que vai Tá Né Caso você tenha Perdido Os episódios Anteriores De Super Mario Omega Hack Eu vou deixar O link De todos os vídeos Na descrição São cinco ou seis Vídeos Que deu São Vídeos De aproximadamente Uma hora Né Eu sei que é bem longo O vídeo Né E as vezes Você não tem muito tempo Ou paciência Né Pra assistir um vídeo Tão longo assim Então assiste um trechinho Depois assiste o outro Sem pressa Sem compromisso Só não esqueça De deixar o seu like Aí depois Né Depois Ou já no começo Pra não esquecer Né Começou o vídeo Já dá um like Dá um gostei Aí Um favorito Favorite o vídeo Pra não esquecer Depois no final Porque no final do vídeo Eu vou falar de novo Né Pra você dar aquele like Aquele joinha E blá 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 Né Todo mundo faz isso Né Quem não faz Então Se eu merecer Deixe um like Aí Beleza Vamos Continuar aqui Nossa Trulagem Sacanagem Que fizeram aqui Colocaram uma serra Ali na água Não dá pra ver Mas passei de boa Sacanagem Sempre subindo Né Portas infinitas Aqui Essa musiquinha Que já tá dando nos nervos Perdi a minha reserva Caramba Tem que entrar nessa portinha Aqui né Opa Vamos levar essa mola Lá pra cima Vai que precisa Igual daquela outra vez Não 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 vai precisar Beleza Tem uma porta ali Mas Eu não vou nem tentar Ir nela né Vamos aqui Continuar Tem outro aqui Nossa Que isso Ixi Louco Nossa Vamos por cima né Porque por baixo Não dá não Vai doido Tinha um Zé Aqui em cima Caramba Esse Zé aí Só atrapalha Já não é a primeira vez Eita Vai Muita calma Opa Vamos 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 Aí Vamos Pegar Mas vou Deixar como reserva Eita Esperar ela descer um pouco mais Aê Maravilha Aqui tem um P né Vamos pegar ele E levar Não sei pra onde né Não sei o que eu faço com isso Vamos pisar Pra ver o que acontece Nossa Surgiu um caminho Nossa Caramba Vamos 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 Não sei se é aqui Que eu tenho que ir Nossa Que isso E agora tem que voltar Com a mola Caramba Que isso Nossa Que difícil Velho Oi Tinha uma porta secreta ali Caramba Opa Maravilha Uma peninha né Bastante moedas Vamos pegar um pouquinho Das moedas Estamos só com 51 vidas né Vamos pegar mais uma aqui né Beleza 52 e Partiu fase Beleza Vamos Continuar Dá pra matar esse nóia Não Não dá Tá Beleza Vamos subir ali Dois caminhos novamente Pra cá tem alguma coisa Não Não tem nada Sai fora Mas tem que descer aqui Tenho medo de descer Que é no buraco Não tem Tá bem Ih Uma portinha ali Então vamos lá Metade da vixe água Metade da fase Já tenho Ó Só quanto de pontos Já acumulei 7 milhões Não vamos ver 7 milhões 670 Mil 60 Caraca Ah bruxa Véia Sai fora Vai lá Vai 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 pro seu baile Ah meu Deus Até embaixo da água Você vem me encher o saco Até isso Ô louco Pra que tudo isso Rola até um slow motion Aqui ó Nossa Ah não Fiz burrada Matei ela Ih Não era pra ter Coisado aqui ó Caramba Aí agora não vai Aqui embaixo Vai ser difícil Ela acertar Não vai acertar Caramba Vou ter que voltar Vou ter que dar Load game aqui Pra Corrigir esse erro Aqui É um bugzinho Outro bugzinho Eita Piorou agora Não vai Não vai Não vai Nossa Nossa Não Tô de novo ainda Caramba Sai fora Ah não Velha Caquética Quero chegar lá No final Com 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 a minha Nossa Com as asinhas Com todas Essa velha Tá dando trabalho Ah não Vamos 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 então Vamos então Opa Passei por baixo Aê Um save ali Maravilha Nossa Quase o poder dela Acertou ela mesmo Você viu ali Vamos tentar agora Vai 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 Aparece Ali Ei Caramba Droga Não Salvar aqui Salvar aí Beleza Agora não tem escapato Aí Já fiz burrada ali Será que eu passo aqui Vamos Vamos Quase Me acertou Agora vai Sai Bruxa Véia Matei Matei nada Ela sempre volta Não dá pra matar Esse trem Opa Nossa Tem um espinho ali Caramba Ave Maria O que que eu faço aqui Dá volta Bruxa Bruxa eu volto Nossa Eu quero passar assim Grandinho Mas tá Tô vendo que não vai dar não Vamos ver Caramba 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 Nossa Gente Vamos anão mesmo Fazer o que Vamos ficar duas horas aqui Tentando Que isso Nossa Mano num futebol ali Vamos Opa Sai sardinha Sai pra lá Ixi Tá tudo doido Nesse castelo Essa torre Aliás Nossa Não acaba mais Essa fase Gente Que isso Que doideira Eu nem sei Mais pra onde Eu tenho que ir Vamos por aqui Nossa Olha o espinho ali Uia Quase Nossa Tá vivendo fogo Agora Como é que eu pulo ali Vai agora Não 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 vou por baixo Por baixo deve ser mais difícil ainda Vamos por cima Já estamos aqui Caramba Pula Nossa Tá maluco Oi Aqui Que isso Não pode nem pular ali Ui Uma porta Vamos entrar Não sei se é aqui Musiquinha bônus Mas não é bônus Vamos ver Opa Cogumelo Muito bem Ixi Que isso Não é nada Não Aê Agora sim Eu dou valor Aí sim Aí sim Vamos lá Mais uma vida 53 agora Um pouquinho Vamos descer Não sei nem pra onde tem que ir Pra cá Será Ih Zé Ah Falei que esse Zé Bugou tudo ali Ixi O Zé me atrapalhou tudo ali E bugou tudo ali A parte de baixo da fase Tudo bugado Ih Tem uma porta Acho que é aquela ali Que eu tenho que entrar E aí o tempo O tempo tá acabando Caramba Não 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 Nossa A música já era irritante Agora acelerada Mais ainda Bom Mario Eu sei que você consegue 80 segundos Ufa Acabou? Diz que sim Aê Nossa Que alívio Coração acelerou Aqui Caramba Nossa Caramba Hein Nossa Que difícil Que tava Hein Caramba Nossa Nossa Ai Tá até em câmera lenta Aqui Como é que eu entro Ali no cano Oh Entendeu Vamos lá então Vixe 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 Não quero não Vai Que coisinha Mequetrafe foi isso Né Ai Vamos lá Vamos lá Continuar Nossa Tá foda Demais Isso Negócio Ando É espinho É fogo Se cair Tem que subir Tudo de novo Isso Se não morrer Na queda Olha só Que isso Gente Que inventou Isso Será que eu vou conseguir Concluir isso Mesmo Olha só Que doideira Olha a porta Tá no ar Ali Como é que eu entro Tem que esperar Voltar o espinho Ali agora Tem que ser ligeiro Vamo 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 Tem coisa lá pra cima Ainda Olha lá Olha lá Como é que eu subo ali Não sei Vamos entrar nessa porta Aqui já era Antes que O tempo acabe Igual na outra fase Que quase acabou Vamo Entra aí Filho Nossa Tava demorando Pra aparecer um foguinho Né Essas lavinhas Opa Não é louco Sai espindo Ali Não Não pode ser Ota Nossa Vamos esperar Agora Mas nem Nem nada Vem roubar Não Opa Caramba Aff Nossa Toma cuidado Aqui Tiozão cai Cai Fica no ar Detalhe Né Você viu Detalhezinho de boa Nós tem que passar Nós tem que passar Engaixado Aqui O que que essa caveira Tá fazendo aqui Sai fora Ixi Ixi Nossa Aê Vamos lá Vamos com calma Não 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 desse jeito Também né Também não Assim Morreu Nossa Que burro Resolvei bem ali Vamos não então Nossa Ô louco Pegou o dedo dele Dedão do pé Nossa Velho Que difícil Eu vou pular Não Ô louco Até assim morre Pensei que dá pra ficar ali na pontinha Nossa Nossa senhora Replay Aê Agora foi Aí Tá Tenta Travando Tudo O que que é Olha o Zé ali Ah Zé Esse Zé Só me atrapalha Ai Fui de encontro Encontro com o Zé Vamos Vamos lá Aê Ganhou uma vida 55 Nossa Até isso aqui Desce Caramba Velho Quem inventou Isso foi um Um criativo Foi muito criativo Né Eu queria ferrar Com todo mundo Né Porque Olha o sufoco Que eu tô passando Metade da fase Eu não sei se eu fico triste Ou se eu fico alegre Porque ainda tem Tem um porre de coisa Pra passar Vamos por baixo Vamos pelo caminho Mais difícil Vai ser morrer Né Porque Isso não dá certo Ah não Vai Vamos ver se tem coisa boa Vamos ver se compensou Vim por esse caminho Aqui Musiquinha de bônus Vamos ver Cogumelo Vamos ver se é um cogumelinho Isso Um cogumelinho Ali eu quero uma Uma pena Uma peninha Ae Compensou Então Arriscar Para aquele Aquele caminho Lá Bora lá Voltar Continuar Então Ixi Uma porta Deu cano Aqui Vamos por aqui Então Né Sai fora Aí tem um espinho Minúsculo Ali ó Patrolar A pessoa Nossa Que isso Nossa Nossa Sai fora Ah não Que isso Gente Que que isso Para mais De subir Gente Daqui a pouco Eu vou Vou sair Do planeta Vou lá Na lua Continuar A fase Porque Não para De subir Esse castelo Aqui Não acaba Nunca Mas é interessante Né Aqui Como se fosse O lado de fora Do castelo Tá vendo Tipo a lateral Da torre Muito interessante Eles deveriam Nesse fundo Preto Ter colocado Tipo Umas luzes Né Umas estrelas Sei lá Pra ficar Mais Mais legal O ambiente Mas O que eles Tentaram Passar É Eu consegui Entender Aqui Que é isso Mesmo O lado De fora Aqui Da Da torre Que a gente Tá subindo Altas aventuras Né Rapel Pacur Mário Mário Pratica Tudo Mário É um Atleta Né Excepcional Mário Pula Baixa Nada Trepa Faz Pacur E Continua Com essa Barriguinha Mário Por que Tu Cobe Muita Pizza Né Tu Cobe Muita Massa O que Que Tá Acontecendo Ou Tu Tem Depressão E Acaba Comendo Né Engordando Porque a Princesa É sempre Capturada Né Aí As Vezes Tu Entra Em Depressão Fala De Novo Aquela Mina Vai Me Encher O Saco Vou Ter Que Salvar Ela De Novo Então Aí Bora Comer Pra Esquecer Os Problemas Então Ela Acaba Comendo E Por isso Que Mário Era Pra Ser Magrelo E Bombadinho Né Corre Pula Nada E O Tempo Tá Acabando Ai Caramba Será que Já tá Acabando Essa fase Aqui Tomara Que Sim Menos De 80 Segundos Vamos 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 Entrar De Novo Na Torre Entramos Ixi Setinha Que Tá Acabando E Vai Agora Tá Descendo Tudo Vai Bater A Cabeça Não Ah Eita Porra Ops Agora Vai Agora Vai Não 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 Vai Agora Vai Nossa Vai Me esmagar Ali Caramba Nossa Que Que Tenso Ai Quase Velho Tem que Desligar Ali O Negócio Agora Vai Pula Não Não Agora Vai Vamos Vamos Vai 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 Filho Ah Não Vamos Vamos Sei que você Consegue Agora Vai 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 Mario Ae Aperta Pula Ae Ufa Save 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 Nossa Agora tem que Voltar Caramba Não 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 pode Morrer Né Vamos 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 Eu tenho Que A porta Ali Entra Vai 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 Entra 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 Nossa Que sufoco Meu Deus Que que é isso Estamos agora no final da fase Vamos passar Faltando 26 segundos Quase morremos Por falta de tempo Carambola Que fase difícil Tá piorando A coisa Aqui A cada fase Tá sendo mais difícil E agora Creio eu Que seja A última fase A quinta fase Da torre Para antes Né Para depois Enfrentarmos Bolsa Então Bora lá Então Opa Um cogumelo Aqui Se já tá dando cogumelo Já no início Da fase Que vai ficar Tenso a coisa Vamos se preparar Vamos lá Vamos subir Sempre subindo Ixi Que isso Muitas portas Caminho fechado Hum Tem que passar Por todas as portas Para Para ir liberando espaço Ixi Que isso What the fuck Voltei pra fase Do começo Que que isso Não tô entendendo Nossa Eu reparei também Que Eita 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 Ufa Reparei que nessa fase Tem mais tempo Que as anteriores Começou com 999 segundos Ainda não sei Quanto mais tempo Melhor né Então Mas eu não entendi Por que eu tô nessa fase Apareci aqui do nada O que que é Dessa doireira O que que aconteceu Será que Não era pra ter entrado Naquela porta Era na outra Vamos Vamos continuar E ver o que que acontece Vamos passar Dessa fase aqui né Ela não Não é difícil De boa Opa Vamos continuar Então né Ver o que que acontece Eita Tem uma porta verde Ali em cima Não Eu morri Caramba Eu não lembro Dessa porta verde Lá não Entrei na outra Porta agora Vamos ver É outra fase Também Do início Do jogo Nossa Será que eu tenho Que passar As fases De novo Tudo aqui Nessa Dentro aqui Ai meu Deus Que complicação Velho Vamos lá Então Essa fase Aqui Parece ser Mais fácil Vamos nela Então Como é que tem Que ir Vamos Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então É isso mesmo Passamos Dessa fase Aqui Tem que encontrar A porta verde Na fase E entrar nela Para poder passar Antes do tempo Acabar Foi isso que Isso tem que fazer Então Ai Que complicação É Última fase Também da torre Né Tem que ser A mais ferrada Onde será Que está A porta Verde Então Nessa fase Aqui Né Vamos ver Vamos continuar Por enquanto Eu não achei Ela Oxe Oxe Nossa Reseta Então deve Estar por aqui Deve estar Aqui Se não está Ali Ali achei Beleza Uma porta Uma porta A menos Nossa Quanta porta Velho Também que eles estão Dando esses cogumelos Aqui Pelo menos Né Nossa Vamos que vamos Então Não Mas que porra Foi baixar Bem ali Continuar Vai Ai Ai Vamo entrar Aqui Então Saindo aqui Eita Sai Esse bicho Só me atrapalhou Só me atrapalhou Sempre aperto Esse botão errado Aqui Vamos voltar Ali a porta Olha trollagem Eu ia lá No final da fase A toa Caramba Beleza Passamos de mais Uma etapa Aqui E o tempo Tá indo Temos bastante Tempo ainda Fase de gelo Agora Acho que é uma fase Por mundo Né Praticamente Não vai tá aqui Já no começo Não E galera Um recado Que eu tenho Que dar pra vocês Que eu lembrei Morrendo também É que Em breve Eu já vou voltar A fazer vídeos De play 4 Isso aí Game play Jogos de play 4 Jogos que eu já jogava Alguns jogos novos Que eu irei Providenciar Comprar Já volto A fazer Se os deuses Quiserem Já essa semana Não digo amanhã Nessa segunda Ou na terça Também eu to gravando O vídeo É domingo Tô gravando Tô gravando Tô gravando o vídeo O vídeo Vai pro canal Amanhã mesmo Na segunda Feira Amanhã sem falta O vídeo Já vai tá No canal Oxe Ah tá Nossa Como tá travado Aqui essa parte Acho que é por causa Desse fundo Da fase Que eu não tava Suportando Essa fase aqui Curiosidade Essa fase O fundo dela E a música É do Yoshi Island Yoshi Island A versão do Game Boy Advanced E a versão do Do próprio Super Nintendo Mesmo também Yoshi Island No Game Boy Advance E Super Mario World 2 É no Super Nintendo Super Mario World 2 Yoshi Island Um game que eu tô jogando Também Faz muito tempo Que eu não continuo As gameplays dele Passei bastante fase Lá e tal Passei alguns mundos Preciso dar continuidade Também Nesse Pra finalizar Também Puta Jogo bom Falta É tempo Também Complicado Conselhar Trabalho E Tempo A portinha Tá ali Mas como é que eu entro Como é que eu entro Ali agora Caramba Por aqui Não vai Quase Ah meu Deus Ixi Tá Ah tá Por aqui Opa Quase hein Passei mais uma porta Beleza Já passamos De uma Duas Três Quatro Cinco Portas Então Então Vamos lá Então Vamos tentar Achar Essa porta Verde Aqui Que tá Tenso Essa fase Aqui Nossa Nem sei onde procurar Confusão Vamos ver se a gente Acha Essa porta Aqui Não dá pra saber onde tá caindo Isso que é complicado Olha só Nossa E aqui 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 a porta Nossa Que cagada Não sei como eu vou conseguir Aqui a gente já entrou em outra porta Deu uma travada Aqui Deu uma pulada Mas aqui já é outra porta Nossa Aquela fase Que a gente jogou Nesse vídeo mesmo Nesse próprio castelo Sai Ô Vamos Entra aí Ixi Aqui Que Essa fase Foi chata Olha aí Vamos tentar Nossa Na cara Ah não Quando cai aqui é foda Agora não dá mais pra Subir Já é Vamos voltar Ah Deu Até que deu Mas morreu ali no fogo Ah não Toda vez a mesma Patifaria Com esse Esse bicho chato Fica pulando aqui Nossa Não dá um salve aqui né Porque Ah não Oh mas de novo Oi Ai mas não é pra subir e pular Pegar nessa folha Ah bugou de novo Já Valeu Mari E agora o que que você faz aí Nossa Aqui se der Vamos Nossa consegui Pega o balão Pega o balão Ufa Nossa cadê essa porta agora hein Cadê essa porta verde Pega 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 pra escapar Ufa Ali ali é a porta Ali Nossa Tem que ser rápido Ufa Dá pra entrar sim Não sabia Última porta Ufa Última porta Aleluia Nossa E fazia de fogo né Fazia de fogo Lava Tudo que tem direito Vamos às alturas Passamos por gelo Água Fogo Cavernas Lugares tropicais Agora estamos aqui Sofrendo Caramba Vamos lá tiozão Dá uma carona aí Que eu não tô afim de andar Aí Sai Opa Maravilha Vamos por cima Vamos ver Não dá pra cair Ô Que sorte hein Cai bem na hora certa Deixa eu passar ali Aí Vamos que vamos Com muita calma A gente precisa achar a porta ainda Que por enquanto eu não vi Em nenhum lugar Eu morri Ai Vamos Aí Nossa Vamos então Ah Mas o que que eu fui tentar Por baixo também né A porta ali Ai que maravilha De boa essa aqui Então passamos Todas as portas O único caminho aqui É o cano Entramos e E a fase continua Agora jogamos a metade Que isso gente Que isso Pra que tudo isso Caramba Tem outro cano aqui Morri Morri Vamos lá Tá acabando Entramos Pra onde vamos Hum Suspeito hein A música acabou Subindo aqui Será que agora Ixi louco Chegamos 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 no chafão final De Super Mario Omega Olha o Bolser aí Olha o Bolser aí E pelo jeito É igualzinho Do Super Mario World né Música E pelo jeito É a técnica Pra matar ele né Duas a pecada Durante Três turnos E é isso aí Vamos lá então Nossa Cheguei no final Não tô acreditando Muita emoção Empolgação agora Agora acordei Isso beleza Já pôs duas a pecada Agora ele Vai lá atrás E vamos com tudo Vamos ver Eu acho que agora Caiu os foguinhos do céu né Os foguinhos de carinha Ali beleza Vamos tentar escapar deles Beleza Vou pular aqui Agora vai aparecer a princesa Olha lá Princesinha Tá com cogumelo Jatinha Não tava precisando Vamos lá Segundo turno Segunda parte agora Da batalha Mario vs. Bolser E agora ele taca essa bolha né Essa bola Essa bolha Sei lá o que que é Taca duas vezes também Mas é fácil de desviar dela Às vezes você pula Ó Acaba acertando Aquela hélice dele ali Esse é o problema Agora ele vai atacar dois Magic Opa Atacou Vamos lá Uma essa pecada na cabeça dele E já vamos pra outra Aê Maravilha Rapidão Vamos para a terceira E última Parte do chefão Agora Caiu fogo novamente Muita calma Concentração Ô caramba Ixi Tô anão agora Agora tô precisando De cogumelo Princesa Taca aí Help Agora vai Ixi Loco Agora ele ficou bravo Tá furioso O Bolser tá bravo Tá bravão Tá bravão Tá doidão Pula Pula Tá loucão Vamos lá Tacou ali Uma essa pecada na cabeça Aí foi Vai 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 Mais uma aí Ui Acertou Aê Carambola Já era Você Taca a princesa Aí pra mim Que ela é Toda minha Vamos ali Princesa Fazer algumas coisas Céu Ih Você beijou meu Beijou o ar né Porque você não alcançou Ufa Aleluia Que sufoco Que difícil Mas valeu a pena Foi muito divertido Estar aqui com vocês E estar jogando Aqui esse hack Muito bem feito Super Mario Omega Agora vamos lá Aos rojões A comemoração Ali Muito legal Muito bacana Finalizando aqui Mais uma série Para o canal Série completa Se não assistiu Os vídeos anteriores O link vai estar Aí na descrição Logo abaixo Muito legal Agora vamos ao final O final tradicional De Super Mario World Eles indo embora Ao fundo Algumas fases Os ovos do Yoshi Que ele salvou Durante a aventura Isso aí galera Fiquei com Essa musiquinha Muito agradável Muito nostálgica Né E eu vou ficando Por aqui Novamente Eu vou agradecer A participação De todos vocês Assistindo Essa série Dê aquele Aquele joinha Aquele gostei Aí embaixo do vídeo Dê aquele like Tá Ajuda bastante Na divulgação Do canal E também Eu sei né Que vocês estão Curtindo Através do like Do favorito E do compartilhamento Eu sei que vocês Estão gostando Do vídeo E sei que vocês Querem mais Então é isso aí Fiquem com Deus Até a próxima E bom jogo a todos Tchau tchau galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.